Bom dia a todos, cumprimentar o prefeito Zé Ulisses, a primeira-dama Isa, o presidente da Câmara, Luciano, em nome dele e os demais vereadores que nos acompanham nessa manhã e a todos os presentes. Dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui na minha terra, o Monte Santo, fazendo visita a essas obras, a essas melhorias que o prefeito tem trazido para o nosso município, não só no Monte Santo, mas nas demais localidades, como podemos constatar hoje pela manhã, e que é uma coisa muito gratificante. Só quem já morou na zona rural, como a gente, é que sabe a importância que é essas obras e essas melhorias. Às vezes uma passagem molhada, as pessoas dizem assim, mas é só uma passagem molhada. Mas para quem mora, quem trafega por ali, é que sabe o tamanho da importância. E como já foi falado aqui, o povoado do Monte Santo, de modo especial, é um povoado que requer muita atenção, devido à distância que fica da sede do município. Então, assim, mas o prefeito Zé Ulisses vem olhando com muito carinho aqui pelo Monte Santo, assim como pelas outras regiões também. Tudo isso porque ele é uma pessoa presente, que visita, que vê as necessidades. Aquilo que ele consegue através de emendas, ele tem colocado em prática. E o que não consegue através de emendas, ele tem procurado fazer com recurso próprio. Então, eu queria apenas parabenizar Simões pelos seus 67 anos de emancipação política e agradecer o prefeito por tantas obras que tem nos presenteado. Simões pelos seus 68 anos de emancipação política. E aí